É difícil imaginar nossa relação com o futebol sem música, não existe. O futebol e a música popular, eles foram dois canais raríssimos de ascensão das camadas populares que foram subalternizadas pelo processo histórico de ascensão social. O Vasco da Gama abriu as portas para os negros dentro do futebol. A mesma coisa com o samba também, que era uma coisa mais popular e que naturalmente a elite discriminava totalmente, inclusive proibidos totalmente de serem executados. Eu acho que por isso caminharam juntos no progresso e sobretudo na questão de identificação com o povo brasileiro. O futebol brasileiro, ele tem uma característica marcante, ou pelo menos teve durante muito tempo, que é a característica da ocupação do espaço vazio pelo drible. E esse drible, essa ocupação do espaço vazio, é característica também do samba. A ginga, né? A ginga do passista é a ginga do craque, o cara que tem aquela malemolência no futebol. Se você pegar qualquer jogo e botar em camara lenta, você vai encontrar uma música que faça exatamente da plasticidade, da malemolência, do drible, todas essas coisas que têm uma relação, acho, com o futebol, com a música. Se você vê, por exemplo, um gringo sambando, a tendência natural é que ele faça aquele gesto que já virou característica quase caricatural de levantar e abaixar o dedo, né? O cara que fica assim. Isso não tá errado, porque o corpo tá respondendo aos impulsos do compasso. Tum, 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 tum. Só que o grande mistério do samba como música é a síncope da música africana. Por quê? Você não samba nem no primeiro tum, nem no segundo tum. Você samba num espaço vazio que existe entre uma pancada e outra. O drible, ele tem uma similitude muito grande com essa ideia de você ocupar o espaço vazio. É pro vazio que você vai, né? O teu corpo se encaminha pro vazio. É por causa do carioca, sua maremolência, seu jeito gentil de ser, entendeu? De receber todos bem. E o samba é esse tipo de coisa, que o samba agrega, o samba te traz, te envolve. Em 1910, nasceu no Rio de Janeiro o Noel Rosa. O Noel era branco de classe média. Em 1913, nasce o Leônidas da Silva, negro, filho de uma empregada doméstica, portanto, pobre. Se você parasse pra imaginar naquele momento o que seria o Noel no futuro, o que seria o Leônidas no futuro, era mais fácil você apostar que o Noel seria jogador de futebol e o Leônidas sambista. Porque quando eles nascem, quem jogava futebol era o branco, né? E quem fazia samba era o preto, naquele momento que o samba estava sendo construído. Na década de 30, o Noel é o sambista e o Leônidas é o jogador de futebol. Esse voto, o coração da maior felicidade, feliz do meu desejo, feliz do meu perdão. Feliz do meu perdão. O samba chega às arquibancadas, o samba de desfile, na época em que os desfiles ainda aconteciam na Presidente Vargas e tal, a referência é 1969. Então você já sabia o samba que iria explodir na avenida porque o estádio cantava. Eu acho que depois que o neguinho da Blaise Aflô criou aquela do Migo, eu vou ao Maracanã, foi que todas as torcidas, na verdade, abraçaram e automaticamente isso aí ganhou a boca de todos os torcedores. E oensei do seu CIDU, eu vou ao Maracanã, Oensei do seu CIDU, gente russa continue, Em quem fazia a boca de todos os torcedores. Uma das maiores músicas que todas as torcidas cantam é um samba-enredo que era até da Associa do Santos, né? É o campeão dos campeões, Verdão, querido. E aí, cada um puxou para o seu. É o campeão dos campeões, Verdão, querido, do coração. É o campeão dos campeões, Verdão, querido. Um clássico no Murumbi, por exemplo, a disputa, uma hora antes do jogo, caramba, era quem ouvia a batucada do outro no túnel, entendeu? Então, desse lado, você tinha que ouvir a batucada da outra torcida lá, os caras fazendo o samba no túnel. Era diferente. Hoje em dia, já não existe essa cultura mais. Ela foi se perdendo no meio do caminho. Hoje não a gente compara. Hoje teve muita moda da música argentina também. É funk, é funk, não tem mais essa ligação. Todas as conquistas, na verdade, que o futebol brasileiro conseguiu em Copa do Mundo, normalmente você tinha instrumento musical. Sempre ligado um pouco ao samba. Isso veio desde 1958 até 2002, quando foi o último título. Essa minha relação com a música, ela sempre foi muito forte. Lógico que em 1982, com a música que eu gravei, do Povo Feliz, que ficou como voa canarinho, ela teve uma repercussão muito maior daquilo que eu esperava. Eu tenho um disco de ouro e de platina em casa, coisa que jamais na minha vida poderia imaginar. Como eu sempre gostei de música, sempre tive amigos ligados à música, quer dizer, isso se tornou pra mim um hobby. Nunca tive a pretensão de virar cantor. Eu gravei uma série de discos, gravei CD, mas isso como hobby mesmo, como diversão, né? E eu continuo até hoje, acho que só vou parar no dia realmente que não tiver mais condição. Aquele repertóriozinho, isso aqui, né? Isso aqui é o quê? Os desfiles de escola de samba passaram por um processo de elitização, inclusive do sambódromo. Ao mesmo tempo, você também tem um processo no futebol brasileiro, que é o processo de areanização do estádio. É você transformar o jogo de futebol num espetáculo televisivo, restringir a frequência no estádio a um público, que eu digo que nem é um público de torcedores, é um público de clientes daquele jogo, né? São os clientes que estão ali, né? E você vende um jogo pra canal a cabo. Eu cresci no Rio de Janeiro, que um clássico no Maracanã, que não tinha grandes atrativos pra final, dava 70 mil pessoas, né? 80 mil. Quando a coisa era pra valer, era 130, né? E a cidade parava, parava pra desfile de escola de samba, parava pra futebol. Mas esse processo de areanização, né? Tanto do futebol, como também das escolas de samba, me parece que repercutem pra que essa pujança, essa força, ela hoje esteja arrefecida. E aí E aí Pode ser que eu vá Você pagou com traição Pode ser que eu vá Pode ser que eu vá Pode ser que eu vá Pode ser que eu vá